o menino do capeta 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 o que é isso Boa Rosinha a Tioga tá perguntando o caso do moleque de 12 anos que jogou contigo ah não né eu chamava eu não sei eu tava xingando que é da puta que é da puta que é da puta que não é que jogou comigo ele tava no grupo é cuidado para não ser lamerado viu que o mapa todo tá toda aberta já fez logo no long já só dizia que é da puta que é da puta que é esse cara aí para fazer isso já tô botando o aldeão para frente aqui para fechar é tem que fechar já tem que fechar isso aí eu tenho vontade de fazer um segundo TC na feudal lá na frente naqueles naqueles Boa lá E aí E aí E aí E aí E aí e vou acompanhar para fechar lá e aí o cara já tava tá fechando aqui vem aqui E aí 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 vamos em direção onde disse é um lobo clube mata ele leva leva isso isso agora o mais 3x1 o que é mata o cavalo e mano tá горlho eu me você tá tá campeão já tá copiando a ó eu só tô aqui ó a pedro a de um nós dois e aí 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 é e aí e aí É, mano, eu fiz o Lune e me lasquei. Matei dois... Dois scouts deles. Maldito. Perdido nesse mapa, não sei quem é o meu. Eu nem um bora adicionava, acredita, cara. Esses bora aqui, né? Ah, tá, 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 já vi o que eu vou fazer então. Valeu, obrigado por... ... fazer esse buriozinho lá. Ah é, dá pra fazer aqui também. Que pariu! A doca depois é. Estão lá no final. Não, seu animal, por que tu parou no meio do caminho? Armer dos colegas. universo só de 1 piedę. Armer das colegas e 3 alias. A docaz lanaterampe. Armer das locomotives. Armer dos colegas. Bruno, Armer pavvel de Más Bueno. Vamos olhar agora. Armer dos colegas. Vamos dar lá fechar, vou mandar um view lá pra te ajudar. Agora eu vou tentar fechar ali, vamos ver se consigo. Porque eu acho que o cara desistiu, né, fechar. Vou debaixo e de cima. Eu fui no de cima. Foi lá onde a gente brigou lá. Meu deus do céu. Oh mano, o rabo velho. Boa noite senhores. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que novo, velho. Fechou o Guedes na tua frente ali, Rosin. Teu vio ficou trancado lá. Aí ó, teu vio tá atrás dele ali. Pegando um boro ali eu fumo. Pelo menos eu não perdi nenhum viu. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 me É o mesmo? Corne, chefe de armena. Nossa! Corne, chefe de armena. E aí, boa noite. Boa noite. Tem uma seta sozinha não, querendo voar? Ok, não. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Cororne, Cororne, Cororne Cororne, 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 Cororne A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Aí, vai! Corne! 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 Coluga nas! Corne! 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 E aí O que é isso? O que é isso? Qual é o plano, hein? Nós estamos só abumando Eu tô fazendo arqueiro aqui Eu vou começar a tirar arqueiro E uns trebuchet Eu tô pensando em tirar elefante Eu tô pensando em tirar elefante Cuidu 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 Amém. 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 Ô Roxo, vamos começar a entrar aqui. Bora. Ó, o cara começou a trebar aqui, Rosinho. Trebar ele também, então. Não tem muro não, é? Ô, Roger, estamos abertos para entrar no cinza aqui. Tá não. Ainda não abriu não. Não. É teu que tá fechado aqui. Ah, é verdade. Bora. Cuidado, cuidado. Tô chegando com o barqueiro. O cara não entrou o balisco ainda. Salam. Coro, né? Vá. 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 Acabado aqui, hein? Eu vou entrar com os cavalos ali, ó. Eu vou fazer uma farra aqui. Puta vida, eu vejo esse ar em dele. Tô trebando já o castelo aqui e vou levar. Preciso que mate os skis, Michel. Eu vou levar um goloco aqui, ó. Fica! 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 Cadê o mercado lá de cima de vocês? Não precisa nem a base Tô vendo Viu ver? Não Aqui, ó Vai nos skins, vai nos skins Se eu tentar trebar aquele castelo dele ali, eu vou assim Tá bom Eita, ele tá morto Quem tem madeira sobrando? Eu tenho Eu tenho Só não lembro como é que manda S8 Boa, boa, trebou no castelo Tchau 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 O que é isso? A Coop aqui Aqui está fechado GG a isso aqui eu acho Cê quem não entra aqui? Tá ficando barrado é hoje O exército que está passando Volta teu castelo pra atacar essas palestras aí. Tá tudo parado aí. É... Entendi agora, eu ia agir. Não passa. Não sei se isso já é troco melhor, troco de bronze, cara, pra dar na vez desses caras aqui. Tá pra dentro. Bora, meu filho. Vai quebrando essas casas. Nem Halby paga mais essas paladinhas aí não. Não. Ele tem bônus cara. Mas vôzinho, vamo detonar aquele castelo lá agora Que eu se rebucher aqui, nós vamos ir bem Viu aquele castelo, eu vou direi naqueles caras da madeira, ai e agora? Aqueles vizinhos ali Mais um café ali pra nós pegaram Alguém tá precisando de algum recurso? Eu tô precisando de um pouquinho de madeira, se tiver ajuda A vôzinho? Não, só regulou Ah, quem foi que falou? Não, tá ligou, agora eu botei 40 na madeira, não é preciso que só tenha 5 Eu tô com muito, muito recurso mesmo Me dá ouro se tiver Pra quem, pra quem? É ouro, é ouro, não tem Eita Ah, nós, eu e o Rosinho tão maquinando os homens Agora eu perdi toda a minha trigo cheia GG Pena 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 Boa Que o mapa desse eles perderam, ai Mamo Pua esse É, lá em cima eles também não tentaram e... Deu ruim. O mesmo jeito que cortaram, empurado de volta. Foi mesmo.